E pessoal, me diz uma coisa, vocês acham que essa árvore aqui, ela é mesmo assim, de chuva, ou ela tá chorando e isso aqui são as lágrimas dela? Olá amigos, aqui é o Gugu, e aqui em São Paulo das Missões, tá fazendo um dia muito bonito, ensolarado, e não tem nem uma nuvenzinha no céu. Porém, a gente olha aqui pro chão e parece que tá chovendo. O que que é isso? Vamos tentar descobrir. Pessoal, olha só a diferença. Aqui tá tudo úmido, porque tá chovendo, mas aqui não tá, aqui tá bem seco. Então pessoal, para entender melhor, basta a gente olhar pra cima. Parece que a chuva tá vindo daquela árvore. Dêem só uma olhada, olha só o tronco dela. Tá todo úmido, tá pingando. Por isso que o tronco tá tão úmido aqui. Tá cozendo água nas laterais árvores. E toda vez que dá uma ventaninha mais forte, começa a chover bastante. Que nem agora, acabei de tomar um banho de água. Olha só pessoal, aqui tá tudo molhado. Mas se a gente olhar mais pro lado, tá tudo seco. Olha aqui a chuva, tá pingando nas folhas. Ó, tá pingando aqui o tempo todo. Dá só uma olhada nisso. Tudo molhado. Aqui no chão, olha como é que tá correndo. E pessoal, me diz uma coisa. Vocês acham que essa árvore aqui, ela é mesmo assim, de chuva? Ou ela tá chorando e isso aqui são as lágrimas dela? Responda aí nos comentários. Bom pessoal, se alguém sabe o segredo desse fenômeno, dessa árvore aqui, deixa aí embaixo nos comentários. Nós não vamos mostrar nesse vídeo porque é muito alto. Pra não subir lá e mostrar o segredo. E aqui no Rio Grande do Sul, é muito comum esse fenômeno da árvore, de que ela parece que tá chovendo, tá chorando. Então, se você ficou intrigado com esse fenômeno, deixa aí nos comentários. E eu já vou ter que sair daqui porque senão eu vou me molhar todo. Tchau. 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 Obrigado.